Oh, 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 para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Escolhi teu celular, esqueci da sua rua Como eu fui me apaixonar por alguém tão filhada Sei que isso é o olho Você sabe bem que eu não vou nem mais ouvir Você sabe bem que eu não vou nem mais ouvir